Música 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 Feitada eternamente e desistente Al som do mar é cruz o céu profundo Com muitas obras de florão de meia Iluminada só no confluir Lula é da noite, mas é doido. E os sonhos e os campos têm as cores. Nossos postes, tenta de dar. Nossa vida, tudo isso, tem o mar tão longe. É uma camada, não agarra o sol e salto. É um sítio, não vai ver, não se jazim. Um arco, tudo isso, tem as estrelas. O vinte e o vinte, o vinte e o vinte, o vinte e o vinte. O vinte e o vinte, o vinte e o vinte. A ser que está a justiça amada forte, terás no fim de novo. Verão e vinte a morte, verão e vinte a morte, te brilhar nascer, mais triplência, uma matemática, os filhos e os sonhos, Pessoal, eu quero lembrar vocês que amanhã, para o ensino fundamental, sexta série ao ensino 10,